Bom, nós estamos aqui no encontro, que é o encontro de inicialização do que nós estamos chamando curso de formação de tutores em educação permanente de saúde em movimento. Então a gente tem aqui mais ou menos umas 700 pessoas que vieram do Brasil inteiro e dentro desse grupo nós temos o que nós chamamos de 60 formadores e os alunos que estão iniciando o curso de formação de tutores. Nesse processo aqui, a gente está trabalhando com uma questão fundamental para nós, que é, primeiro, a noção de que o processo de formação aqui vai ocorrer baseado numa construção metodológica, que é o encontro entre grupos de alunos e os formadores. Este é o lugar do processo de construção. Então a gente aposta que é num encontro com outro que o processo de formação, aqui no caso da IPE em movimento, vai se estruturar. Então essa é uma primeira construção que é importante, o que significa produzir o encontro, o que esse encontro tem de potência dentro dele, como possibilidade de ativar a produção de conhecimento, mexer com conhecimentos já organizados, criar novos conhecimentos no plano do encontro coletivo desse grupo. E a segunda construção que a gente tem nesse curso é a ideia de que a educação permanente ela não é um resultado de uma política de governo a priori. A educação permanente é uma prática sistemática comum no mundo do trabalho. Ou seja, o mundo do trabalho é um mundo que leva o conjunto dos trabalhadores a ter que processar modos, inclusive, muito criativos de inventar sua prática cotidiana no trabalho. Então a gente parte desse ponto de reconhecimento. Todo o mundo do trabalho é muito ativado pela presença da própria prática de resistência positiva que os trabalhadores fazem neste mundo do trabalho. E a gente reconhece isso como uma educação permanente, porque o mundo do trabalho ativa os coletivos, os coletivos ativam construções e nesse processo eles criam novas práticas de formação de si. Então a educação permanente para nós é exatamente isso. Então aqui nós estamos tentando casar duas coisas, né? Um curso que aposta num encontro como sua metodologia. E segundo, que vai buscar, a partir de então, que os tutores serão pessoas a reconhecerem as práticas de educação permanente nesse cotidiano do trabalho. Então a gente está aqui iniciando esse curso. É um curso que vai durar até agosto. Ele tem esse momento presencial e a partir desse momento presencial, desses dois dias, ele desencadeia uma continuidade entre os alunos e os formadores e que vai até agosto e neste processo à distância com alguns momentos de encontros presenciais. A gente tem uma plataforma que a gente trabalha, uma plataforma de comunidade de práticas em educação permanente e saúde em movimento. E essa plataforma é um instrumento de trabalho importante para nós, dentro do qual a gente tem algumas ferramentas, como o diário cartográfico e a caixa de afecções, como instrumentos dispositivos do processo de formação. Então este é um evento que nós estamos apostando intensamente nele e que tem aí uma articulação entre um grupo que vem de um coletivo na UFRJ chamado Micropolítica do Trabalho e o Cuidado em Saúde e um grupo da URGS, que é o Educa Saúde. O encontro entre esses dois grupos se inseriram na produção desta proposta numa articulação com o Ministério da Saúde, com o CONAS e com o CONASEMES.